O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. A Prefeitura de Itapes instalou na manhã de quinta-feira, 12 de novembro, mesas com tabuleiros na Praça Rui Barbosa. O novo local é na esquina em frente ao Café Central, próximo ao ponto de táxi. Segundo o secretário de Turismo, Guilherme Petri, o local foi escolhido em conjunto com o setor de urbanismo do município e primou por não obstruir o passeio público. O secretário afirma ainda que bancos de concreto deverão ser instalados em breve junto às mesas para que, como acontecia no passado, possa haver as rodas de jogo de damas e outros jogos de tabuleiros.